E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar junto com vocês esse kit de corretivos faciais da Louis Ancy. Ele é um kit que vem com três corretivos stick, um pra contorno, um pra corretivo propriamente dito e um pra iluminador. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu recebi esse kit junto com a minha Glambox desse mês. Se você ainda não viu o vídeo da Glambox, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards pra vocês. Então eu resolvi testar esse produto junto com vocês, é um produto que eu não conhecia. Na verdade eu nem tenho nenhum corretivo desse tipo, nem contorno, nem iluminador, né, cremoso assim. Então assim, vai ser tudo bem novidade pra mim. Eu vou aqui abrir rapidamente o kit, vocês podem ver que ele tá lacradinho ainda. Eles vêm lacradinhos com o plástico, além da caixinha. Então essa é a cor de contorno, essa é a cor do corretivo e essa aqui é a cor do iluminador. Na caixinha não vem falando se existem outros tons dessas cores. Eles me parecem, assim, bem bons pra peles mais claras, mas eu não sei se eles funcionariam muito bem em peles negras ou, né, pra pessoas mais morenas. Me parece que não, me parece que eles são bem claros, como eu falei. Mas na caixinha não fala se existem outras variações desse kit, aparentemente não. E nas instruções fala apenas aplicar uma camada fina sobre os pontos que deseja destacar. Aqui na parte de trás ele vem trazendo um exemplo, né, de como você pode usar esses sticks, aonde você pode aplicar no rosto pra destacar essas áreas. Então eu vou fazer exatamente como ele tá sugerindo aqui, pra gente ver se funciona bem. Então eu vou testar esse produto junto com vocês aqui hoje e vamos saber, será que presta? Antes de eu começar a testar o kit de corretivos, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe seu joinha aqui pra mim se você gostar desse tipo de vídeo, quiser ver mais vídeos assim aqui no canal. Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos. E se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais. Bom, gente, então eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer a maquiagem, né, usando os contornos. Aí eu vou falando pra vocês ao longo do vídeo o que eu acho, né, da textura, da pigmentação, enfim, o que der pra gente ver a respeito dos corretivos. E ao final do vídeo eu faço um balanço geral, né, falo os pontos positivos e negativos que eu achei. Enfim, faço um resumo das características do produto pra saber se ele presta ou não. Então, eu já tô com a minha pele limpa, hidratada e passei um primer. Daí eu vou passar uma base antes dos corretivos, é claro. E nesse vídeo eu vou usar praticamente as maquiagens que eu sempre uso aqui pra gravar vídeos pra vocês, pra poder a gente ver o efeito mesmo dos contornos. E não mascarar esse efeito com outros produtos. Aí o primer que eu usei, só a título de informação, é esse aqui da Intense, né, da Intense do Boticário. Que eu sempre uso, já falei dele várias vezes aqui pra vocês. E a base que eu vou usar é essa base da Wet Nail Wild, que é a Photo Focus. Eu praticamente uso ela todas as vezes que eu gravo vídeos pra vocês, então ela não vai interferir aí no resultado dessa maquiagem. Vou aplicar aqui rapidinho, então. Se eu olhar pra baixo, gente, como vocês sabem, é porque o espelho tá aqui. Vou espalhar com a esponjinha, que é como eu sempre faço também. Essa base, ela não fica muito molhada no rosto, mas ela também não é uma base mate, né? Ela não vem dizendo que é uma base mate. Então é bom pra ela não secar muito, né? E atrapalhar na hora de aplicar os corretivos cremosos. Então tá, pele uniformizada, eu vou começar a aplicar os contornos. Como eu falei pra vocês, eu vou seguir conforme a instrução aqui da caixinha. Vou tentar fazer dessa mesma forma. Então eu vou passar todos os corretivos e depois eu vou esfumar, né? Espalhar eles com a mesma esponjinha que eu apliquei a base, porque é assim que eu gosto de esfumar as coisas, principalmente produtos cremosos. Então só pra gente ver aqui, como eu falei, os sticks, eles vêm com formato de lápis. Tá bem quente hoje, gente, né? O calor tá intenso, então dá pra ver que eles estão meio até derretidinhos. Tem que ter um cuidado pra não estragar, né? Pra na hora de aplicar não quebrar tudo. Vou mostrar aqui pra vocês o quanto de produto que vem. Eu não sei o preço agora, mas depois eu vou olhar pra vocês. Vou colocar aqui pra vocês saberem o preço desse kit, né? Como eu falei, eu ganhei, então eu não comprei, não sei. Mas é sempre bom a gente saber o preço na hora de avaliar, né? Então vou começar a aplicar, então. O desenho me indica pra aplicar aqui na área do contorno. Dessa forma. Mais aqui, conforme o desenho indica. Aqui abaixo do queixo. E no nariz. Pra fazer o contorno do nariz. E aqui embaixo, pra dar uma empinadinha no nariz. Não vou passar muito, porque depois eu tenho medo de ficar muito pigmentado, né? A gente ainda não sabe como vai ser. Esse aqui é o corretivo em si. Eu não sei se ele vai ser muito claro pra mim. Ele eu vou aplicar conforme eu normalmente uso o corretivo. Que é aqui nessa área abaixo dos olhos. Descendo aqui, ó. Ele tem uma textura boa, gente. Espalha bem conforme vocês estão vendo. E apesar de que eu achei que ele ia ser muito melado, ele não é. Ele me indica passar aqui no centro do nariz. Pra dar uma empinada também. Aqui, pra dar uma contornada e iluminada na testa. E no queixo. Agora, o estique iluminador. Ele indica pra eu passar aqui na área do iluminador mesmo, né? Onde a gente aplicaria um iluminador. Abaixo da sobrancelha. E acima também, pra dar uma marcada. E nas partes centrais da testa, do nariz e do queixo. Pra iluminar melhor essas áreas. Então, eu vou passar aqui. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Agora, então, eu vou pegar a esponjinha úmida. E vou esfumar isso tudo que eu fiz. Dar uma espalhada. Pra não deixar marcado. Bom, a medida que eu tô espalhando, pelo menos aqui, essa parte do contorno, me parece que quase sumiu. Dá pra ver que tem, mas assim, muito pouco. O corretivo eu ainda vejo bem. Não sei se porque ele é bem claro pra mim, né? Não é uma cor de corretivo que eu normalmente usaria. Eu usaria algum que são um pouco mais escuro. Mas, como estamos testando, vou passar ele aqui. Passei ele mesmo, né? A medida da sobrancelha. Gente, eu tô suando loucamente. Que calor é esse? Gente, como eu achei que a parte do contorno ficou muito clara, eu vou aplicar mais um pouco, então. Um pouco aqui no nariz. Eu achei que a parte de cima até que ficou boa. E aqui eu esqueci de aplicar. Vou aplicar um pouco. Porque também não gosto de dar essa impressão. E aqui na caixinha também indica. Eu acabei esquecendo. Então, vamos novamente esfumar a parte do contorno. E eu vou voltar também com o iluminador. Porque eu achei que ele meio que sumiu. Então, eu vou dar uma reforçada. Bom, então apliquei. Eu não sei como tá aparecendo aí no vídeo pra vocês. Porque eu não tenho retorno. Mas, pra mim aqui, parece até bem ok. Na verdade, parece até bem sutil. Como eu falei pra vocês. Assim, não tá nada exagerado. Muito pelo contrário. Dá pra ver que eu passei alguma coisa. Mas, assim, também não é o suficiente pra dar uma maquiagem completa. Certamente tem que selar isso aqui com o corretivo em pó. Com o iluminador em pó. Com o próprio pó, né? Em cima da parte do corretivo mesmo. A parte do corretivo, né? Que é esse aqui. Como eu falei, eu achei meio claro pra minha pele. Funciona, né? Depois que eu passar o pó, eu acho que vai funcionar. Mas, assim, a cobertura dele não é muito boa. Não escondeu muito bem as minhas olheiras. Então, eu acho que se você tiver bastante olheira ou imperfeições na pele como eu, você vai ter que aplicar um outro corretivo. E, de repente, usar esse aqui só pra iluminar. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Vou terminar a pele, então, selando com os produtos que normalmente eu usaria, né? Pra fazer os meus contornos e tudo. O pó que eu normalmente uso é esse aqui. Eu vou aplicar ele evitando as partes onde eu apliquei o contorno facial e o iluminador. Vou aplicar ele só na parte da base mesmo. E na parte onde eu apliquei o corretivo. Na parte do corretivo, eu vou aplicar com a própria esponja de pó, que é assim que eu gosto de fazer. Ah, gente, vale mencionar que, assim, faz necessário o uso do pó, né? Pra selar as coisas. Porque, assim, não tudo bem, tá bem quente. Mas, assim, dá pra sentir que a pele tá bem melada, sabe? Ah, eu esqueci de aplicar. Eu acabei aplicando aqui, mas, ok. Vou aplicar só mais aqui, assim, um pouco aqui, evitando o centro da testa. E aqui a parte do iluminador eu vou evitar também. Vou finalizar com o pincel aqui. Bom, eu usei o pó em algumas partes onde tinha iluminador, mas dá pra ver que os contornos ainda permanecem, né? Agora, então, eu vou vir com esse pó aqui, esse pó chocolate da Make B, pra fazer os contornos, né? É o que eu uso normalmente pra contorno. Já mostrei ele aqui pra vocês também. Vou aplicar um blushzinho, assim, bem de leve. Vou usar esse aqui da Rikoste, que é o Cerâmica. Eu não quero bagunçar muito com o iluminador que a gente passou. Esqueci, gente, do contorno do nariz. Então, eu vou fazer ele aqui também. E agora, gente, pra iluminar, eu vou usar esse iluminador dessa paletinha aqui da Elf. Normalmente, eu uso os iluminadores da Rikoste, mas como eles são muito pan, eu acho que eles vão acabar mascarando com um pouco o iluminador do Stick. Então, eu vou usar esse iluminador que é mais tranquilinho, pra gente ver se o Stick dá alguma ajudada. Aqui, pra mim, eu já consigo ver um leve brilho dele. Consigo ver que a pele tá iluminada, porém ainda bem natural. Também vejo esse brilho aqui, abaixo da sobrancelha, acima da sobrancelha, no centro do rosto, no centro do nariz. Então, eu achei que sim, ele iluminou bem. Então, eu só vou complementar, né? Pra não ficar também tão natural, tão quase nada. Vou complementar com esse iluminador aqui, que é mais tranquilinho. Agora, gente, vou só finalizar rapidamente essa maquiagem, passar um pouco de maquiagem pros olhos. E daqui a pouco, eu volto pra dizer pra vocês o que eu achei desses produtos. Pessoal, maquiagem finalizada, então. Vocês podem ver que eu só dei uma finalizada aqui no olho, passei um batom, né? Não mudei nada na pele. Então, vamos pras considerações finais. Apesar dos produtos serem um kit, eu vou primeiro analisar eles individualmente. Começando, então, pelo contorno. Eu achei a cor dele ótima pra mim. É a cor que, normalmente, eu uso mesmo pra fazer meus contornos. Eu achei que ele não é tão pigmentado, depois que você espalha, ele dá uma sumida. Mas, aí eu apliquei de novo e deu super certo. Como eu falei, no geral, eles são produtos melados, né? Eles não secam na sua pele. Então, eu, particularmente, não usaria sem selar. Tem que selar, sim. Então, você vai acabar tendo que usar um outro contorno por cima. Então, eu acho que ele complementa bem o outro contorno. Faz com que você não tenha que usar tanto produto. E eu acho que esses produtos cremosos acabam sendo um pouco mais fáceis de você espalhar. Às vezes, o produto em pó deposita. E, ali, depois, você acaba tendo um pouco de dificuldade de esfumar. Então, nesse ponto, eu acho ótimo de você poder pegar a sua esponjinha e ir dando batidinhas pra esfumar. Acaba sendo bem fácil. Achei que ele complementa bem o contorno que eu normalmente uso. Gostei. Só que ele é bem sutil. Como eu falei, se você quiser um contorno mais marcado, você vai ter que aplicar um bocado de vez. Vocês viram que eu fiz duas aplicações e, ainda assim, não ficou pesado, mesmo eu tendo selado com o contorno depois. Passei pouquinho pra não alterar muito. Mas, é um produto mais sutil. O corretivo em si, eu achei que ficou um pouco claro pro tom da minha pele. Apesar de que, depois que eu passei o pó, ele funcionou bem, né? Acabou dando até uma iluminada no meu rosto. Mas, é um pouco mais claro do que eu usaria normalmente. Então, acho que só serve pra quem tem pele, assim, bem branquinha, né? Se você for um pouco mais morena do que eu, já acho que não vai funcionar esse produto aqui pra vocês. O contorno e o iluminador, acho que até funcionam. Mas, esse corretivo aqui, eu acho que ele limita muito o kit nesse sentido, né? Na cor das peles que vão poder usar ele. Como eu já tinha falado antes, ele não tem uma cobertura muito boa. Então, eu, particularmente, não usaria ele sozinho. Eu achei até que funcionou, sairia assim. Vou até gravar outro vídeo pra vocês depois desse aqui, com essa maquiagem. Só que, normalmente, no meu dia a dia, eu não sairia assim. Até porque eu acho que ele acumula um pouco mais do que eu gostaria nas linhas de expressão também. E não sei se ele vai ter uma durabilidade muito boa. Eu tenho a impressão que, depois, ele vai começar a craquelar com o passar do tempo. Não posso dizer isso, não posso afirmar com certeza. Mas, eu já tô com essa impressão. Agora, o iluminador. Eu também não usaria esse produto sozinho. A não ser que você seja bem discreta. Você não é muito de iluminador. Vai usar essa maquiagem, assim, bem pro dia a dia. Aí, até dá pra usar ele sozinho. Sem você passar um outro iluminador por cima. Mas, assim, como contorno, eu acho que é um produto que eu prefiro usar combinando, né? Pra potencializar o outro iluminador em pó que vem por cima. Eu achei que ele ajuda, sim, a potencializar o iluminador. Vocês podem ver que aqui, na área da sobrancelha, onde eu não passei iluminador, ele deu uma iluminada legal. Dá pra ver um brilhinho. Mas, eu acho que aqui, pra parte, né? Onde a gente ilumina o rosto mesmo. No queixo, no nariz, enfim. Nas partes onde a gente gosta de aplicar um iluminador mais power. Eu acho que, realmente, a gente precisa complementar. Como eu falei pra vocês, esse iluminador que eu usei da Elf, ele é bem discreto. Então, ele combinado com o stick, eu achei que ficou um resultado ótimo. Também não é uma maquiagem que eu usaria pra sair, né? Eu acho que eu preciso de mais brilho do que isso. Só que, no dia a dia, por exemplo, pra trabalhar, eu acharia ótimo essa quantidade de brilho aqui. Então, gostei bastante do iluminador também, nesse sentido. Agora, falando dos produtos como um kit, né? Eles são vendidos como um kit. Fui dar uma olhada no preço deles e eles custam, em média, R$13,90. Ou seja, é menos de R$5,00 cada um desses sticks aqui. Então, pela quantidade de produto e pelo resultado, eu achei o preço, assim, excelente. Se você for olhar os sticks da Vult, por exemplo, eles são mais de R$20,00 cada um. Eles não são muito grandes, vem cerca de 2,8 gramas em cada stick. Não sei quantos gramas tem os sticks da Vult, por exemplo, pra gente comparar. Mas eu acho que pelo preço, assim, tá excelente. Não é nenhum produto, assim, nossa, todo maquiador tem que ter. Mas é, assim, um produto baratinho que eu acho que dá pra incrementar legal sua maquiagem. É um produto ótimo pra você ir treinando, né? Não é caro, você não vai gastar muito dinheiro aqui. E dá pra você treinar legal, né? Suas técnicas de esfumar, dá pra você combinar com outros produtos pra potencializar a cor, o efeito. Então, assim, será que presta? Presta, sim. Acho que presta, sim. Eu não conhecia o produto, mas se eu conhecesse, certamente, eu já teria comprado. Porque eu queria investir, mas como eu falei com vocês, não tenho prática nesses produtos cremosos. Então, eu acho que a gente começar pelo baratinho é certeiro. E, além de baratinho, eu acho que o produto é bom. Eu achei que deu um efeito legal na maquiagem, combinado com outros produtos, como eu falei. Vamos manter a expectativa junto da realidade. Mas, assim, achei que foi ótimo. Pelo custo-benefício, super, super, super recomendo a vocês investirem nesse kit aqui. A maior limitação, como eu falei, aí não tem jeito, é a questão das cores. Pelo que me parece, aqui, não existem variações de cores desse kit. Então, talvez, não dá pra todo mundo investir, porque, às vezes, o seu tom de pele não vai ficar legal com essas cores aqui. Mas, se a sua pele for mais clarinha, ou até você for uma morena média, como eu, dá pra investir. Pessoal, então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um Será que presta aqui no canal. Se vocês tiverem gostado, por favor, deixa aí nos comentários pra mim. Se vocês tiverem, também, sugestões de outros produtos que vocês gostariam de ver por aqui, pode deixar nos comentários. Que, se der, eu compro, né, vídeo se eu consigo comprar pra testar junto com vocês. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem aqui o canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho